Fala galerinha do canal Jefferson Atirador na Área, mais um vídeo, mais um desafio para vocês e hoje novamente é tirar a tampinha da garrafa, uma pose para foto para poder botar na capa do vídeo já fiz esse desafio no canal a 12 metros, hoje eu vou fazer a 18 metros já queria aproveitar e lançar esse desafio para o J.O. Rodrigues mas detalhe, a garrafa tem que estar vazia porque se tiver com alguma coisa dentro, se pegar no bico de raspão, ela não cai e o objetivo é só a tampinha se mais alguém quiser brincar aí, faz, posta aí para a gente interagir chumbinho utilizado, fica em segredo porque eu não sou patrocinado para isso se algum fornecedor quiser me mandar um chumbinho para teste, fica à vontade faça o teste, faça o teste de agrupamento, faça o desafio e posto no canal e faça a propaganda da marca já vou dizer, como diz aqui no sul, hoje eu estou com a corda toda eu acho que não passa do segundo disparo mas vamos ver né, provavelmente vai ser no primeiro, no máximo no segundo porque hoje eu estou afiado, eu e a Babi né, claro eita, caiu ali a Babi é que faz o trabalho, eu só aperto o gatilho valeu galera, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá o joinha isso, dá o joinha aí, porque a galera assiste o vídeo e não dá o joinha valeu, vamos lá ver então, primeiro ou segundo disparo no máximo toma bom galera, desafio foi cumprido, no primeiro disparo como eu falei hoje foi aquele dia que eu acordei e disse, hoje eu estou enjoado treinei, testei bastante aí a pistola, fiz uns agrupamentos depois daquele tiro eu fiz outros, olha aqui ó, pode ver que pegou mais só aqui acho que tem três, aqui tem mais dois, bomba aqui tem mais dois, mas eu não quis postar porque daqui a pouco iam dizer que eu estava fazendo edição aí de acertar quatro, cinco tiros seguidos a 18 metros importante que o desafio foi cumprido, acertei no primeiro, era meu objetivo primeiro ou segundo, Jotau, tenta a sorte aí, posta no canal se não acertar no primeiro, segundo, terceiro, décimo, o importante é a brincadeira posta aí, vamos interagir deixa teu joinha, se inscreve no canal, dá aquela moral para o canal né, pô, depois de um desafio desse aí, hoje eu fui meio abusado valeu? e se alguém quiser mandar um chumbinho de presente aí me chama no privado, eu mando uma mensagem aqui que eu mando zap e a gente faz contato aí, faz igual o fornecedor fez está mandando chumbinho para mim, vou fazer a propaganda dele um abração aí galera e até o próximo vídeo e aí e aí e aí